Melhor IPTV do mercado. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo, bem simples, bem rápido, tá bom? Eu vim apresentar pra vocês a melhor IPTV de 2024, pois nesse ano tá bem difícil de encontrar IPTV boa. Então, nesse vídeo eu preparei pra vocês uma IPTV que eu estou utilizando, faz mais ou menos uns 6, 7 meses, e até agora eu não tive nenhum problema com ela. Bom, pessoal, eu vou estar contando pra vocês também um pouco da minha experiência que eu tive utilizando outras IPTVs, experiências ruins, muita dor de cabeça, já gastei muito dinheiro com IPTVs que não funcionava, e essa aqui eu vou explicar o porquê ela é a melhor do mercado. Faz 6 meses que eu tô utilizando, 6, 7 meses, nunca tive nenhum problema com ela. Bom, gente, já utilizei IPTV gratuita, essa a gente já vai descartar de primeira, porque ela funciona somente por alguns dias, mas depois acaba dando muito problema. Problema de rede, com internet, trava bastante, então não vale a pena, e a gente já vai descartar essa. E a segunda IPTV é aquela que a gente paga mensalmente, pessoal, aquela que custa entre seus 40, 30, 50, 60 reais. É isso mesmo que você ouviu, 60 reais numa IPTV porcaria, que não funciona muito, que trava, tem problema de rede, suporte horrível, então a gente acaba gastando no total, se você for ver no ano, os seus 500 aí, 600 reais numa IPTV fraca, que não vale a pena você gastar o seu dinheiro com isso. Mas enfim, pessoal, essa IPTV que eu estou utilizando hoje, eu tô tendo um conforto que vocês nem imaginam, e eu que gosto de ver jogo de futebol, eu vejo tranquilo, sem travamento, sem problema com queda de rede, e o suporte, não tenho nem o que falar, suporte 24 horas, qualquer dúvida que vocês tiverem, o suporte vai estar lá pra atender vocês, tirar todas as suas dúvidas e te dar a maior atenção. Então é uma IPTV que eu tô utilizando faz uns 7 meses, não tive problema com queda de rede, com energia, problema com travamento, nada disso, porque nas outras IPTVs, elas falavam pra eu poder tirar o roteador do cabo, reiniciar ele, desliga e liga, mas não era o problema da minha internet, porque minha internet aqui de casa tem 300 megas, pessoal, então não faz sentido sem internet. Então foi aí que eu fui ver que a IPTV realmente era ruim, e não funcionava perfeitamente. Então por isso que eu falo pra vocês que essa realmente é a melhor IPTV do mercado, porque essa aqui você não vai ter dor de cabeça, eu já testei outras, e essa aqui com certeza foi a melhor que eu tô utilizando até hoje, galera. Então quero que vocês aproveitem, eu vou deixar pra vocês aqui fixada nos comentários desse vídeo, e vou deixar na descrição o link exclusivo pra vocês aqui da nossa IPTV. E um detalhe muito importante, que ela tem 40 mil conteúdos, pessoal, ou seja, 40 mil conteúdos de séries, filmes, animes, novelas, e todo o conteúdo pra vocês ali assistirem quando quiser. É bem simples mesmo. Lançou um filme no cinema? Passa algumas semanas o filme já tá HD, com uma resolução muito boa pra você assistir, sem dor de cabeça. Então vale muito a pena você esperar o filme sair no IPTV do que assistir no cinema. E além disso, quando algum filme lança naquelas plataformas de streaming, né, que é aquela vermelhinha e tudo mais, vocês sabem qual é, passa alguns dias, esse filme já vai tá preparado ali no IPTV. Então é por isso que eu falo pra vocês que é a melhor IPTV de 2024. Além dela ter essas atualizações rápidas, né, e quando você entrar, de vez em quando vai ter uma atualização ou outra, pra manter a IPTV sempre em um bom estado, vai ter alguma atualização, mas é bem rápido mesmo, não vai te atrapalhar, e ela tem mais de 3 mil canais, pessoal. 3 mil canais de futebol, novelas, canais de culinárias, canais de esportes. Você que gosta de um futebol, vê um jogo sem travamento, sem dor de cabeça, vê sua novela sossegado. Então eu acho muito interessante mesmo, e ela tá com preço acessível. Então não vai te causar dor de cabeça nenhuma, pois isso eu garanto pra vocês, e eu vou deixar o site aqui, ó, na descrição, e aqui nos comentários fixados. Então, pessoal, muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Depois deixa seu comentário, você que já tá utilizando essa mesma IPTV de 2024, fala o que você achou, quem já acessou ela, porque, ó, pra mim tá perfeito. Minha mãe fica o dia inteiro só assistindo ali na IPTV, pessoal, meu pai, minha mãe, então é muito bacana, e agora é vez de vocês. Aproveita, pessoal, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.